Cê tá achando que vai, não vai me esquecer não Eu ainda tô aí, dentro do seu coração A foto que cê não apagou, a legenda que falava de amor Escuta o seu coração, por favor Se não sou eu, vai ser que o amor deu Só você não perceber que só tem eu Se não sou eu, vai ser que o amor deu Só você não percebeu que só tem eu Volta pelo amor de Deus Priscila Senna A foto que cê não apagou, a legenda que falava de amor Escuta o seu coração, por favor Se não sou eu, vai ser que o amor deu Só você não perceber que só tem eu Se não sou eu, vai ser que o amor deu Só você não percebeu que só tem eu Volta pelo amor de Deus 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 Obrigado.